Nesse vídeo nós vimos o que é o estado de flow, que vai ser aquele equilíbrio entre um estudo muito difícil que gera ansiedade e um estudo muito fácil que gera tédio. Hoje nós vamos ver dicas práticas de como atingi-lo, que vão ser dicas de revezamento entre matérias, horários e atividades, para você atingir o estado de flow com mais facilidade. Se você é novo aqui, se inscreva, curta o vídeo e vamos às dicas. A primeira coisa vai ser revezar a forma como você estuda. Então, quais são as principais formas? Você pode assistir aula ou videoaula, você pode ler uma apostila ou um livro, você pode fazer listas de exercícios ou você pode fazer provas e simulados. Então, você tem basicamente essas quatro formas de estudar. Então, como que você pode revezar? Digamos que você está estudando física e é um assunto muito difícil, você está fazendo uma lista de exercícios e está peinando, tá? É difícil. O que você faz? Você vai procurar uma videoaula de um exercício resolvido ou você vai ver a resolução ou você pode voltar em uma videoaula desse assunto para entender melhor como que ele funciona e depois voltar para a lista ou para a prova. E assim você reveza essa atividade, você não fica só naquela atividade penosa, você faz uma outra mais fácil também no meio do estudo que vai fazer com que a dificuldade e o cortisol que você está gerando diminua e você entre de novo no canal de flow. A mesma coisa é quando você está só lendo uma apostila ou então só lendo um livro de história. E aquilo, depois de um tempo, você começa a viajar. Então, você lê um parágrafo, pensa na vida e depois você volta e pensa de novo outra coisa e isso também não é legal. Então, para manter o foco é mais fácil fazer exercício porque é um estudo mais ativo. É um estudo que te gruda aqui no papel e não deixa você viajar. Então, quando você estiver lendo, tenta ler meio rápido e já ir para o exercício ou então ler só um pedaço da apostila e já ir para o exercício. Outra coisa durante a aula. Então, se você está assistindo uma aula e ela está muito entediante, ela está muito fácil, você pode pegar uma lista e resolver junto com o professor ou andar mais rápido na apostila que o professor. E se estiver muito difícil a aula, você pode ir anotando junto com o professor e tentar pegar meio que pela sua anotação também. Então, vá revezando o estilo de estudo para conseguir entrar no canal de flow e não ser nem muito difícil nem muito fácil. A segunda forma de revezar vai ser revezar a matéria. Então, não é recomendado de jeito nenhum estudar física, matemática e química seguidas. Não faz nenhum sentido. Então, você vai ter que revezar uma matéria de exatas com uma de humanas, ou com português, ou com inglês. E esse revezamento vai dar uma arejada no seu cérebro. Ele vai ativar áreas diferentes do cérebro, o que vai fazer com que você aprenda melhor e consiga atingir um modo difuso de raciocínio, que é super importante para ter as sacadas geniais, o pulo do gato de algumas questões. Então, vai ser legal, por exemplo, começar com matemática, depois português, física, depois história e aí depois química. E isso considerando um dia cheio de estudo. Mas se você quiser fazer menos, você pode fazer matemática, história e física. Ou física, português e química. E aí você reveza áreas diferentes do conhecimento, que vai fazer você conseguir se concentrar mais. E sem gastar também tanta energia, porque quando você passa para uma outra matéria que é mais ou menos parecida, você meio que não recarrega as suas energias. Então, por exemplo, estudar duas horas de matemática e duas horas de física pode não ser tão bom. Então, é melhor estudar duas horas de matemática, uma hora de português e depois uma hora e meia de física. Alguma coisa assim que reveze essas áreas. A terceira forma de revezamento vai ser pela sua energia. Então, como a gente viu lá no ciclo ultradiano, a energia varia ao longo do dia. E a ideia vai ser sincronizar essa máxima energia até do seu dia mesmo com a matéria mais difícil. Então, digamos que a sua energia máxima seja de manhã. Então, nesse momento que você vai estudar a matéria mais difícil, aquela que te consome mais e consome mais energia. E você deixa momentos de baixa energia, por exemplo, à noite, para estudar matérias mais simples, que não requeram tanto raciocínio. A mesma coisa vai ser durante a semana. Então, alguns dias você provavelmente tem mais energia. Então, por exemplo, segunda você deve ter mais energia do que sexta, porque sexta você já passou vários dias estudando e já está mais cansado. Então, para sexta, deixe um estudo mais light, talvez mais português, mais inglês, mais filosofia. E para segunda, mais exatas ou mais matérias que consomem mais energia. Pense nesses dois parâmetros. Então, durante um dia, como você pode urbanizar as matérias para aproveitar melhor a sua energia. E um detalhe é depois do almoço. Então, depois do almoço é um momento que quase todo mundo tem que descansar e fazer outra coisa. porque não dá para continuar estudando, principalmente depois de uma refeição muito pesada. Então, você tem que parar e descansar um pouco. E esse é um momento de baixa energia. Então, como que você poderia estudar, se você quisesse, logo depois do almoço, para aproveitar esse momento? Então, você pode assistir uma videoaula ou pode ver algum vídeo de temas de redação. Então, algum estudo assim bem light. E sobre a questão da semana, é legal até pensar no domingo. Por exemplo, você vai estudar no domingo. Se você for estudar, então pegue domingo de manhã, algum estudo bem light. Ou alguma revisão do que você viu na semana ou no mês anterior. A quarta forma de revezamento vão ser aqueles assuntos muito difíceis. Então, às vezes, você está estudando, por exemplo, física. E você está seguindo a matéria. Mas tem um assunto que não está entrando. Então, não está entrando de jeito nenhum. E aí você tem a opção de pular para o próximo assunto ou continuar estudando esse. E você sente que não dá para continuar estudando esse, que é muito difícil. Então, o que eu fazia quando eu passava por isso? Eu continuava estudando o resto da matéria, mas eu deixava, assim, por exemplo, meia hora para ficar quebrando cabeça naquele assunto difícil. Então, por exemplo, quando eu estava estudando biologia e eu seguia uma apostila de um cursinho, teve um assunto que foi muito difícil. E não deu para aprender nem na apostila, nem vendo videoaulas desse assunto. Então, eu lembro que foi muito difícil de entrar, que foi a questão da respiração celular, aquelas nadfades e como funcionava na crista da mitocôndria. Enfim, aquela parte. E aí eu pensei, o que eu posso fazer? Eu posso ficar mais vários dias só estudando isso aqui? Ou eu posso seguir a matéria e depois voltar? E eu não gostei de nenhuma dessas opções. Então, o que eu fiz? Eu seguia a matéria, mas eu deixei 20 minutos todo dia para voltar naquele assunto e tentar aprender e tentar ver de uma forma diferente, ver alguma videoaula, voltar na apostila. Então, foi uma coisa que eu fiz. Eu intercalei esses dois estudos. Então, se, por exemplo, eu tinha duas horas para estudar biologia, eu passava 20 minutos ou, às vezes, até 15 minutos estudando esse assunto difícil lá das nadis e fades. E o resto do tempo eu seguia a matéria mesmo de biologia. Então, essa também é uma ideia, porque, às vezes, você vai ver assuntos que precisam de mais tempo mesmo. Vai ser preciso uma maturidade para aprender aquele assunto. Ele não vem, assim, só lendo e aprendendo. E isso é tão verdade que, às vezes, você está estudando física e você está estudando, por exemplo, eletricidade, potenciais, e só lá que você entende como é a gravitação. Então, é um negócio interessante, porque as exatas vão precisar dessa maturidade mesmo de você entender as matérias de uma forma diferente. Então, essa foi a ideia de como você vai revezar para estudar com flow, que é um estado em que você fica muito mais feliz e você fica imerso na atividade. É como se, no seu dia de estudos, só existisse aquilo e aquilo fosse super importante. Então, não tem que pensar lá na prova. Você está fazendo o seu trabalho hoje. Então, essa foi a ideia desse vídeo. Eu espero que você tenha gostado. E, se você gostou, então, deixe um comentário para mim. Me conta o que você vai fazer nesse revezamento. Ou se você já faz algum desses revezamentos, que eu quero muito saber. E esse comentário é super importante para o canal crescer. Então, é uma maneira incrível de você me ajudar. Outra maneira é compartilhar com um amigo. Então, compartilhe. Será que tem algum amigo seu que está passando por essas mesmas coisas? Assim, que está tendo dificuldade, talvez, em alguns assuntos? Ou facilidade em outros? Que está meio tenso com o vestibular? Tem algum amigo assim? Se tiver, compartilhe com ele também. E, para finalizar, eu agradeço muito por você estar aqui. Por você ter assistido o vídeo. E eu te convido a conhecer o Sniper de Questões. Que é um curso completo em vídeo. Em que eu mostro tudo isso em detalhes. Então, como estudar cada uma das matérias. Quais são os assuntos mais importantes em cada matéria. E os assuntos mais importantes pelo TRI. Ou seja, as questões mais fáceis em cada matéria. Foi uma análise muito legal de incidência que a gente fez no Sniper. E é isso. Então, eu te convido a entrar no Sniper. E fazer parte da família Sniper de Questões. E continue indo atrás dos seus sonhos. Até o próximo vídeo. Tchau.